Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal novamente com vocês aqui, Peterson Siqueira. Se você já está chegando e já gostou do título, deixa um joinha que é muito importante para a gente. Vamos lá, duas ações para investir. Essas ações aqui eu peguei do conteúdo do Luiz Barsi, perguntaram lá para o Barsi que se ele tivesse que investir em uma ação, qual ação seria? Ele deu uma ação e de bônus a segunda ação. Para quem não conhece, Luiz Barsi é um bilionário investidor da Bolsa de Valores e aqui neste canal a gente segue a filosofia do Luiz Barsi. Vamos lembrar? As dicas e filosofias? Ele investe em ações do setor perene, com boa governança, que não tem envolvimento em escândalos, de setores perenes, ou seja, água, esgoto, saneamento, coisa que a gente vai usar lá na frente daqui a alguns anos, muitos e muitos anos. E tem que ser aquela ação que é preocupada com o acionista, que faz a distribuição dos dividendos. Então, a primeira ação que o Barsi destacou foi a do Banco Santander. Olha só a lógica dele. O Barsi falou que investia em Banco do Brasil, mas chegou um momento que a ação do Banco do Brasil estava custando 40 reais. E a ação começou a não pagar tantos dividendos assim. Lembrando que a gente procura ações pagadoras de dividendos e tem que ser aquelas ações que tem um dividend yield acima de 6. Então, o Banco do Brasil já estava caro, não estava fazendo os pagamentos de dividendos razoáveis e o Barsi olhou para o Santander. Olhando para Santander, ele viu que a ação estava custando 19 reais. Então, o Barsi viu que Santander pagava dividendos a cada 3 meses. Então, foi esta ação que ele disse que compraria. Ação do Banco Santander. Porque está barata, paga bons dividendos a cada 3 meses trimestral. Então, sempre vai ter dinheiro entrando na conta dele. Inclusive, o Barsi recebeu milhões de dinheiro com essa ação de Santander. Eu vi duas matérias dele falando que uma vez ele recebeu 300 milhões de reais de dividendos e a outra vez 70 milhões de reais. Eu sei que o Santander está envolvido nisso aí. Não lembro a quantia exata, se foi 70 milhões ou 300 milhões. Mas o Barsi recebeu. E aí, a segunda ação que o Barsi indicou é a ação de transmissão de energia elétrica. Ele fala que a gente precisa estar posicionado em bons ativos. E a transmissão, pelo estudo dele, é a melhor do setor de energia elétrica. Lembrando que quando você fala de ações do setor de energia elétrica, existe transmissão, geração e distribuição. E a transmissão paulista, TRPL4, é uma ação que paga ótimos dividendos. É uma ação que está preocupada com os seus acionistas. Então, se você quiser investir em ação que o Barsi tem posição, eu sei que essas duas ele está posicionado. Transmissão paulista e também Santander. E por que é tão importante a gente ter ação de segmento de energia elétrica? Porque é um setor realmente perene. É um setor que paga ótimos dividendos. Você deve estar pensando, Ah, Peterson, mas será que não está caro agora? Será que não tem tag along? Esse negócio de que a ação está cara, de que a ação não tem tag along, gente, eu escuto isso aí há muitos e muitos anos. Eu não vejo problemas em você investir nesse tipo de ação, desde que você tenha o controle de risco. Ou seja, você não vai pegar lá todo o seu dinheiro e colocar tudo em Santander e transmissão paulista. Você precisa diversificar. No começo, não coloque assim tudo na mesma cesta, mas se você estiver iniciando, talvez você vai comprar uma ou duas ações realmente. Mas no decorrer do tempo, você terá que aumentar a sua posição na diversificação. E aqui eu vou te dizer algumas ações que vale a pena você estudar, tá? Não é recomendação de compra, é recomendação de estudo, vídeo com caráter educativo. Então vamos lá, continuando aí no setor de energia elétrica. Que tal Taísa, para você dar uma olhada? Uma ótima empresa também que paga dividendos. Dá uma olhadinha aí se os indicadores dessas empresas estão bons. Se estiver bom e fizer sentido para você, aprofunde os estudos e quem sabe um dia você pode também estar posicionado nessas ações, receber dividendos e ser sócio. Porque a filosofia do Barsi é de sócio, de proprietário. O Luiz Barsi, ele fala o seguinte. Quando ele começou os ensaios dele para montar a sua carteira previdenciária, ele fez os ensaios. Os ensaios são os estudos. Porque ele não queria depender do governo, né? O Luiz Barsi, ele queria ter a aposentadoria dele para ele, porque ele sabia que se dependesse de uma aposentadoria do governo, não teria dinheiro suficiente para manter o seu padrão de vida. E nesses ensaios, então, ele chegou à conclusão que se ele aportasse por, vamos supor, 30 anos, que era o projeto dele, ele começou, começou e começou. Foi montando a carteira e em alguns anos ele já tinha renda suficiente para parar de trabalhar. Isto é a liberdade financeira. Você viver sem precisar trabalhar tendo rendimento suficiente para suprir as suas necessidades. Então, falamos aí do setor de energia elétrica. A gente está falando de setor perene. A filha do Luiz Barsi, a Luize Barsi, ela até criou aí um nome bonito para isso. É o Beste. Beste. Quando se fala de Beste, ela fala de alguns setores, por exemplo, bancário. Dentro do setor bancário, temos aí Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander. Então, o setor bancário realmente é um setor também que há muito tempo atrás pessoas ganharam dinheiro com os bancos. Hoje se discute se realmente dá para ganhar dinheiro com os bancos, que já cresceram demais, já não tem para onde ir. Tem a concorrência dos pequenos bancos, dos bancos digitais. Acredito que dá, dá sim para encaixar ainda numa carteira ações de setor bancário. Por exemplo, Itaúsa também, Itaú, Bradesco e Santander, como o Barsi falou. Beste. Bancos. O E é de elétricas. Elétricas a gente já falou aqui, você já viu que tem muitas oportunidades. Eu gosto do setor elétrico. Beste. Agora o S. S é de saneamento. Dentro de saneamento dá para dar uma olhadinha em Sanepar, Sabesp e Copasa. Dentre a letra S também a gente pode falar de seguros. Porto Seguro, BB Seguridade, IR Brasil, o que o Barsi está comprando. Ah, Peterson, mas e o envolvimento de escândalos, a ação caiu demais. Se o Barsi está comprando, dá uma olhadinha, fica de olho. Eu não estou recomendando você comprar IR Brasil não, tá? Mas se o Barsi está comprando, cabe a gente olhar, cabe a gente dar uma estudada. Então, BB Seguridade, essas aí, Porto Seguro, também vale a pena. Vamos para a letra T? Telefonia, setor de telecom, setor essencial também. Eu só estou gravando esse vídeo porque eu estou usando um telefone aqui para gravar a tela e a internet depois para mandar esse vídeo para o YouTube. Então, telefonia também é essencial e a Telefônica Brasil é uma ação que se destaca no pagamento de dividendos. Inclusive, essa semana eu recebi de dividendos de Telefônica. Então, dentre esses setores que a gente conversou, dá uma olhada, dá uma pesquisada. Aprenda a pescar, não vou te dar o peixe, vou te ensinar a pescar. Aprenda a escolher as melhores ações e monte sua carteira, que pode ser com 20 ativos, 30 ativos. O que importa é você se sentir confortável com a quantidade de ativos que você vai ter na carteira. Tá bom? Seguindo esta filosofia, você vai ter chance de vitória. Por que que acontece? A nossa Bolsa de Valores entrou muito CPF, mas não são investidores, infelizmente são especuladores. Hoje mesmo, respondendo aqui um dos comentários de uma pessoa, ela falou que é advogado e ganha R$2.300. Isso é realidade, gente. Tem advogado que ganha R$2.300. E este advogado disse que levou aí um calote de uma pirâmide financeira. Fica esperto, porque tem enganação na internet. Infelizmente, as pirâmides existem. Saiba diferenciar, então, um investimento real de uma cilada de pirâmide. Investir de forma correta, investir de forma real é possível. Eu já comecei há alguns anos a investir e estou compartilhando tudo que eu aprendo, eu compartilho com você para você investir da forma correta. Não especular, porque especular também não funciona, tá? Muita gente perde dinheiro. Invista com este perfil de ser um pequeno proprietário. Com certeza você vai se dar bem e eu estou torcendo para o seu sucesso. Beleza? Se gostou, compartilhe este vídeo. Deixe aí o seu joinha. Sou o Peter Sussiqueira e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri